Tirar algum lucro para poder gastar a passagem do ano. Uma obra que deve mexer com os altos escalões do futebol brasileiro. É o livro Vergonha de Ser Honesto nos Bastidores do Futebol, que será lançado hoje pelo advogado Levi Lafetá. Fortaleza fica agora com Newton Júnior, que conversa com o autor sobre a obra. Alô, Newton, bom dia. Alô, Fortaleza, bom dia. Ele foi conselheiro do Vasco da Gama na década de 80. Em 1994, resolveu denunciar as irregularidades que estão por trás das transferências de jogadores entre times. A denúncia deu origem ao livro. Levi, que irregularidades são essas? As irregularidades são aquelas que a CPI do Senado está tratando hoje e vai tratar até o final do ano que vem. Entretanto, eu lamento profundamente que as denúncias foram feitas em 94, depois elas se transformaram no inquérito na Polícia Federal em 96 e nada foi feito pelas autoridades brasileiras até o momento. Então, o meu livro é exatamente uma antecipação de tudo aquilo que eu vou falar na CPI do Senado, depois do dia 15 de janeiro, onde levarei documentos, documentos esses que estão aqui dentro do livro, vergonha de ser honesto e que eu gostaria que todo o público participasse comigo nessa caminhada de moralização do futebol brasileiro e também do judiciário, porque aqui eu provo que juízes e desembargadores também participaram desta maracutaia do futebol brasileiro. Levi, na época, em 1994, que times você apontou nas denúncias? Eu apontei exatamente o clube do meu coração, o Vasco da Gama, porque participava como conselheiro, nunca provei um balanço do senhor Antônio Soares Calçado, do senhor Eurico Miranda, e infelizmente tive que apontar o meu clube, exatamente o clube que eu tinha as maiores provas. Entretanto, o caso do Bebeto, que é o jogador que eu trato nesse livro aqui, e serve de exemplo para a CPI do Senado, para todos os casos, porque eu sempre digo o seguinte, não adianta estar chamando empresários, dirigentes para depoimentos, tem que chamar o jogador. O jogador sabe perfeitamente quem é quem na história. Na época, quanto em dinheiro estava sendo negociado de forma irregular? Olha, para você ter uma ideia, o Bebeto foi negociado com o La Coruinha da Espanha por 2 milhões e meio de dólares. Só entraram no clube a metade, só entraram 1 milhão e 250, a outra metade foi recebida pelo Bebeto e pelo seu falso procurador na Espanha. E além disso, o Bebeto deixou de prestar declarações à Receita Federal de toda essa importância, como também do que ele havia recebido antes do Vasco da Gama, porque o contrato dele era em dólares. Você fala que existem juízes envolvidos nesse esquema. Na época que você fez a denúncia, você chegou a receber algum tipo de ameaça? A ameaça foi tão grande que até a horda dos advogados do Brasil, ao invés de ficar ao meu lado, já que lá se diz que é uma casa do advogado, ficou contra a minha pessoa, porque também na décima vara civil do Rio de Janeiro, estava envolvido o ex-presidente da horda, o senhor Sérgio Sveita, que era advogado de uma parte interessada na venda do passo do Bebeto. Então, até hoje, a horda dos advogados do Brasil me proíbe de advogar, sou um advogado que não posso advogar, porque foi criada uma certidão falsa, porque exatamente eu estava denunciando o que estava passando nos bastidores do judiciário também. Levin, então como é que funciona esse esquema entre times e juízes? Esse caso, os juízes entraram porque o advogado que estava requerendo os seus direitos entrou com a ação, e nesta ação de sumaríssima de cobrança de honorários, ele pediu para que fossem feitas algumas diligências, e essas diligências, inclusive, seriam um ofício à Receita Federal para provar o quanto o Bebeto havia recebido. E, com relação à CBF, a própria CBF também respondeu num documento falso de que o Bebeto havia sido vendido somente pela metade do preço. Então, os juízes não ouviram as petições do advogado, os juízes passaram por cima de provas fonográficas, os desembargadores acompanharam os juízes, e no final, o advogado hoje é impedido de advogar, porque fez essa denúncia. Criaram uma certidão falsa, dizendo que o advogado estava suspenso desde 1983, e o fato ocorreu em 1994. Evi, você agora vai depor na CPI, você tem alguns fatos novos para apresentar também? Tenho vários fatos, e quero, inclusive, deixar bem claro que eu fiz uma observação ao doutor Álvaro Dias, e disse ao doutor Álvaro Dias que a CPI estava no caminho errado, e que eu, a partir do dia 15 de janeiro, iria mostrar o caminho, porque tem que ser através do jogador de futebol que foi transferido, aonde está a verdade dos fatos. Ok, muito obrigado, então, e agora nós vamos até a redação da TV Diário com a... Vamos falar mais uma vez sobre a saída desse ano 2000, porque 2000 foi um ano meio complicado para o futebol, né, para o futebol brasileiro, com direito a CPI e tudo, Alan está ligado todo dia fazendo comentários aí, e esse é o nosso assunto agora. Bom, um dos convidados a depor na CPI, o advogado Levi Lafetá, mineiro, que há nove anos reside aqui no Ceará, tem relatos incríveis para falar, para mostrar cerca de 400 páginas que ele condensou num livro que está sendo lançado, o livro Vergonha de Ser Honesto. Hoje estamos querendo saber aqui quais são essas revelações, Aliás, antes das revelações, como é que tudo começou? Você era advogado, trabalhava em prol das justiças relacionadas ao esporte, é isso? Exatamente. Eu trabalhava na justiça desportiva e tinha meus clientes que eram jogadores de futebol. Um deles era o Bebeto, e o Bebeto me contratou para que eu o assessorasse na Europa, porque ele, aos 27 anos de idade, não tinha tido a oportunidade de ir para a Europa. E como eu, assessorando o cearense Mirandinha, que foi o primeiro jogador brasileiro a jogar na Inglaterra, ele achou que eu teria condições de também assessorá-lo para que ele praticasse o futebol na Europa. Então, foi feito todo um trabalho, um trabalho em que eu entrei em contato com agentes da FIFA, como eu sempre fiz. Dei um assessoramento, o divulguei, inclusive, foi uma divulgação muito difícil, porque ele havia sido reprovado no Borussia Dortmund, da Alemanha. Que ano foi isso? Foi em 1991 que ele foi reprovado, em 1991. E, então, eu fiz um trabalho e, juntamente com um alemão, nós conseguimos a ida para o Borussia, o mesmo Borussia que o havia reprovado. Aí, entra a história da máfia do futebol. O Eurico Miranda, que é meu adversário político dentro do Vasco da Gama, já que eu morei no Rio de Janeiro muitos anos, fui até candidato à presidência do Vasco em 1985, e nunca provei um balanço sequer do Eurico Miranda e do seu calçado atual presidente. Então, o Eurico Miranda entrou no circuito quando soube que eu estava assessorando o Bebeto. Qual o motivo? O motivo é exatamente esse motivo que a CPI está aí atrás. Por que desviar dinheiro? Então, ele fez com que o Bebeto não cumprisse o compromisso comigo. Então, o que que fiz? Eu entrei com a ação de sumaríssima de cobrança de honorários, mas o meu objetivo maior foi ter elementos para provar o que vem acontecendo no futebol brasileiro há muitos anos. Exatamente, eu chamei a máfia para dentro desse processo na sétima vara. E a máfia veio, como eu queria. E dentro do processo, eu comecei a fazer exatamente aquilo que a gente diz no direito, pedindo as diligências para que eu provasse que existia o desvio de dinheiro. O senhor conseguiu juntar essas provas? Consegui juntar em parte, porque aí entra o judiciário. A máfia, dentro do judiciário do Rio de Janeiro, conseguiu êxito, porque não atendeu a nenhum pedido meu. A máfia não atendeu, o judiciário não ouviu duas fitas que eu fiz para provar. E foi até a terceira câmara cível do Rio de Janeiro, quando lá, surpreendentemente, eu fui decepcionado, fiquei decepcionado, porque a câmara apresentou uma certidão falsa da ordem dos advogados do Rio de Janeiro, dizendo que eu estava suspenso e não poderia nunca ser advogado do Bebeto. Desde 1983. Como é que eu consegui advogar em mais de 350 processos, de 83 a 93? O senhor atualmente não está mais na profissão. Não, eu estou advogando, mas eu estou impedido de assinar, estou com o processo contra a ordem dos advogados do Rio de Janeiro, e vou pedir, inclusive, uma indenização, porque eu nunca fui notificado que eu estava suspenso. Nunca fui notificado. Tem esse depoimento que deve acontecer agora para a CPI, que deve acontecer agora em janeiro, o senhor depoimento? É depois do dia 15, é. O que o senhor promete falar lá? O senhor vai falar nomes, vai tentar fazer com que essas fitas sejam realmente ouvidas? Exatamente. Então, o livro começou em 1994, quando eu apresentei à Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, esta petição arrolando todos os envolvidos. E qual a minha surpresa? Essa petição dormiu dois anos, dois anos, na Procuradoria-Geral. Em 1996, foi instaurado um inquérito junto à Polícia Federal, que também, até o momento, nada foi feito. Quem são os nomes grandes que estão envolvidos? Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, um deputado federal, que eu convivi com ele desde 1977, 78, no Vasco da Gama. Uma pessoa que ficou rica da noite para o dia. Só eu que enxerguei até agora, ninguém enxergou. O Congresso não enxergou, o Senado não enxergou. Tem algum nome envolvido aqui, por exemplo, mais próximo da gente? Não. Aqui do Ceará, não. Aqui do Ceará, não. Tem somente o jogador Bebeto, e mais o ex-presidente do clube de regatas Flamengo, Jorge Elal, que também participou da negociação. Tem Paulo Reis, que é advogado do Vasco da Gama. Tem o presidente do La Corunia. Tem essas pessoas que estão envolvidas. Mas o que eu quero deixar bem claro, mais uma vez, já que eu falei para o presidente da CPI, o Álvaro Dias, que o caso do Bebeto serve como exemplo para os outros casos que eles estão procurando em caminhos errados. Porque o jogador de futebol, sem assinatura do jogador de futebol, não há dólar. Não existe como você fazer uma transação. Tem que ter assinatura do jogador. O que é que tem que ser feito na CPI? Ao invés de chamar Luxemburgo, chamar empresário de futebol, dirigente de futebol, tem que chamar o jogador. O jogador. O jogador é que vai dizer. Você acha que eles estão dispostos a abrir também, a falar? Mais do que nunca. Porque eles serão, lógico, todos comprometidos. À medida que um fala... Não tem a menor dúvida, mas o jogador de futebol, por exemplo, um jogador como o Bebeto, que praticou esse ato ilícito, ele é completamente, assim, uma pessoa insegura. Uma pessoa muito insegura. E ele vai dar nome aos bois. Então não adianta procurar dirigente, empresário, essas coisas todas. No meu livro, tem coisas que vocês vão ficar boquiabertos, porque são petições que eu faço ao juiz, aos juízes, melhor dizendo, e não são nem apreciadas, porque uma petição tem que ser deferida ou não. Elas não são apreciadas. Então mostra perfeitamente a intenção de me prejudicar. E coincidentemente, vem aí a CPI, que eu estou acreditando que eu possa colaborar com o futebol brasileiro. Vamos aguardar, então, para você que quer já saber o que consta do livro, lançamento hoje no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, às 19 horas. Muito obrigada pela sua presença conosco. Vamos aguardar o depoimento. Eu agradeço a oportunidade e espero que o leitor julgue tudo isso que eu estou dizendo. Muito bem. Vamos à redação do Jornal Jangadeiro.